Olá gente, bom dia! Hoje é sexta-feira, né? Hoje é dia 13, né? Sexta-feira, né? Então, um ótimo dia pra todos. Eu vou fazer um vídeozinho rapidinho aqui e já te faço uma pergunta. Será que você sabe quais as vantagens tem de você morar? E diferença, né? De um apartamento para uma casa, uma residência, você sabe quais as diferenças ou as vantagens? E vamos no vídeo? Eu vou te explicar poucas diferenças, que o vídeo é curto e você vai saber. Se você tem dúvida de pretendo comprar um apartamento, uma casa, você tem que saber as diferenças, quais as vantagens para você, para que no futuro depois não esteja aí dizendo, ah, comprei um apartamento e hoje eu quero comprar uma casa. Então, vamos embora? Se você estiver passando aqui nesse vídeo, não for inscrito no canal Hinaldo Santos, no YouTube, deixe a sua inscrição, eu fico grato de coração, deixa aquele joinha para fortalecer o canal. E eu estou aqui pelo meu quintal, compartilhando mais um vídeo. Então, gente, quais as vantagens de morar numa casa e ter um quintal? Bem que meu quintal ainda está bagunçado, o tempo é pouco e não deu para organizar do jeito que eu quero. Aqui, ó. Mas, antes, ó, o clima daqui de Campina Grande está assim hoje, ó. Madrugada amanhã está chovendo. Essa semana sempre foi uma semana meia chuvosa. O clima maravilhoso que está hoje. Então, vamos embora no vídeo, né? As vantagens que tem de você ter uma casa, um quintal, é se você gostar de ter uma horta, você tem criança, tem onde criança brincar, você gosta de um animal, você tem onde criar, desde que não seja centralizado na cidade para não prejudicar vizinhos, né? Cachorros, não. Cachorros você pode criar. O povo cria até em apartamento, né? Vamos embora. Então, as vantagens de você morar numa residência é isso aqui, ó. Vê aqui, ó. Pé de tomate como esse aqui, ó. Esse aqui eu não plantei, como já falei em outro vídeo. Terminou por conta própria. E essas coisas a gente vai administrando, né? Cuidando. E veja aqui o resultado. Vários cachos de tomate aqui, ó. Essa aqui chama-se a tomate caquinha. Você pode plantar um pé de banana como esse aqui, ó. Que não toma tanto espaço. Essa é a banana aná, o que chama banana anica, né? Eu conheço banana anica e banana anã. Essas são as vantagens de você morar numa casa, sem contar o privilégio que você tem, né? De ter seu quintal, né? Fazer tudo aquilo que você pretende. Vamos embora. Aqui tem outro pé de banana aqui, ó. Você pode plantar, pé de chuchu como esse, né? Veja bem, ó. Tirar seus próprios legumes aqui, né? Aqui, ó. Não sei se a câmera pega aqui, ó. Você pode ter seus próprios legumes. Plantar pimentão assim, ó. Esse é pimentão vermelho. Tá ficando bem bem também, ó. Aqui, ó. Na câmera. Você pode ter sua horta no seu quintal. Aí você dirá, mas isso é barato. Às vezes você não tem o dinheiro para comprar. E aqui na horta você tira fresquinho. Qualquer horário do dia ou da noite que você precisar. Viu? Aqui, ó. Pepino. No vaso você pode plantar. Aqui tem mais pé de pepino aqui. Ô, pimentão. Aqui, ó. Quem gosta de estar cultivando essas coisas, casa é a melhor coisa para você adquirir. Pé de banana aná aqui, ó. Tá quase saindo cacho já. É isso. A vantagem que tem de morar em uma residência, né? Você tem sua horta. Veja aqui, ó. Pé de chuchu, ó. Do outro lado já está aqui, ó. Dá para pegar a câmera aqui, ó. Chuchu aqui, ó. E isso aqui, ó. Você tem sua horta assim, ó. Pés de couve. Eu pensei que está plantar esses dias. Não está bem organizado ainda, não. Pode ver, ó. Aqui é um espaço. Ali na frente, ó. Alface, ó. Tanto esses dias falta organizar muita coisa ainda aqui. Eu pretendo fazer uma hortinha daquela pequena, mas bem, bem aconchegante, né? Aqui, ó. Mudas de pepino, de pimentão vermelho. Essa aqui, ó. Já mudei umas para ali. E assim, as vantagens que tem de você morar em uma casa é essa. Pode ver. Bagunçada aqui. Isso era uma casa, derrubei, como eu falei em outro vídeo. Mas já está assim, ó. Fluindo já, ó. Os canteiros de alface aqui. Aí você diz. No quintal, como eu já falei para você. No quintal, você pode ter uma galinha capoeira, galinha capoeira. Você pode ter de tudo. Você pode criar costas de animais. Você pode criar um animal desse aqui, ó. Diz lá. E não. O porco, Fred. O porco, ele... Aqui, ó. Você pode criar um animal desse aqui, ó. Viu? O seu devido lugar, com cuidados. Aqui é feita a higienização três, quatro vezes por dia, gente. Viu? Você pode criar um animal desse. Se você não quiser o abate, você vende para outra pessoa. Você tem seu dinheiro ainda. Um espaço tão pequeno como esse. Aqui, ele toma banho. Ele já fica pedindo para ele tomar banho, entendeu? Um pouquinho aqui, ó. Então, você tem suas vantagens, sim. Entendeu? Você diz assim, ah, mas o porco fede. Gente, nós, seres humanos, se não tiver higienização, nós fedemos mais do que qualquer animais. Do que é um cachorro, do que é um porco. Porque animal, gente, não é feito. Ele não nasceu para a gente ficar beijando, dando beijo na boca. Muitos beijam na boca do cachorro, do gato, né? Eu, apenas eu cuido com higienização e com cuidados mesmo. Mas para ficar beijando na boca, não, né? Não tem nada. Quem quiser beijar, beija, né? É. Mas afinidade é você criar, você ter um lucro, um cachorro para você te avisar. Cachorro no quintal para te avisar quando tiver alguma coisa errada. Enfim, essas coisas. Então, a vantagem que tem de morar numa residência é isso aqui. Entendeu? Todas essas coisas que eu estou mostrando para vocês. Eu agradeço a todos vocês. Está aí sempre no meu vídeo, deixando aquele joinha. Gente chegando, se inscrevendo, acreditando nesse meu projeto, mostrando Campina Grande Paraíba. Falando a verdade e deixando você informado no que você pode fazer. Se está pensando em comprar um apartamento ou uma casa. Isso, quem decide é você. Qual o melhor para o seu dia a dia, para a sua vida e para a sua família. Olá, gente. Bom dia. Hoje é sexta-feira, né? Hoje é dia 13, né? Sexta-feira, né? Então, um ótimo dia para todos. Eu vou fazer um vídeozinho rapidinho aqui e já te faço uma pergunta. Será que você sabe quais as vantagens tem de você morar? E diferença, né? De um apartamento para uma casa, uma residência. Você sabe quais as diferenças ou as vantagens? E vamos no vídeo, eu vou te explicar poucas diferenças, que o vídeo é curto. E você vai saber. Se você tem dúvida de pretendo comprar um apartamento, uma casa, você tem que saber as diferenças, quais as vantagens para você, para que no futuro, depois não esteja aí dizendo, ah, comprei um apartamento e hoje eu quero comprar uma casa. Então, vamos embora? Se você estiver passando aqui nesse vídeo, não for inscrito no canal Hinaldo Santos, no YouTube, deixe a sua inscrição, eu fico grato de coração. Deixe aquele joinha para fortalecer o canal. E eu estou aqui pelo meu quintal, compartilhando mais um vídeo. Então, gente, quais as vantagens de morar numa casa e ter um quintal? Bem que meu quintal ainda está bagunçado, o tempo é pouco e não deu para organizar do jeito que eu quero. Aqui, ó. Mas antes, ó, o clima daqui de Campina Grande está assim hoje, ó. Madrugada, amanhã está chovendo. Essa semana sempre foi uma semana meia chuvosa. O clima maravilhoso que está hoje. Então, vamos embora no vídeo, né? As vantagens que tem de você ter uma casa, um quintal, é se você gostar de ter uma horta, você tem criança, tem onde criança brincar, você gosta de um animal, você tem onde criar, desde que não seja num, num, é, centralizado, né, na cidade, para não prejudicar vizinho, né? Cachorro, não. Cachorro você pode criar, o povo cria até em apartamento, né? Vamos embora. Então, as vantagens de você morar numa residência é isso aqui, ó. Pé de tomate como esse aqui, ó. Esse aqui eu não plantei, como já falei em outro vídeo, ele nasceu por conta própria, e essas coisas a gente vai administrando, né, cuidando, e veja aqui o resultado. Vários cachos de tomate aqui, ó. Essa aqui chama-se a tomate caquim. Você pode plantar um pé de banana, como esse aqui, ó, que não toma tanto espaço, esse é a banana, a ná, o que chama banana nica, né? Eu conheço banana nica e banana nã. Essas são as vantagens de você morar numa casa, sem contar o privilégio que você tem, né? De ter seu quintal, né? Fazer tudo aquilo que você pretende. Vamos embora. Aqui tem outro pé de banana, aqui, ó. Você pode plantar, pé de chuchu como esse, né? Veja bem, ó. Tirar seus próprios legumes aqui, né? Aqui, ó. Não sei se a câmera pega aqui, ó. Você pode ter seus próprios legumes. Plantar a pimentão assim, ó. Esse é a pimentão vermelha. Tá ficando vermelha também, ó. Aqui, ó, na câmera. Você pode ter sua horta no seu quintal. Aí você dirá, mas isso é barato. Mas, às vezes, você não tem o dinheiro para comprar. E aqui na horta você tira fresquinho, qualquer horário do dia ou da noite que você precisar. Viu? Aqui, ó. Pepino. No vaso você pode plantar. Aqui tem mais pé de pepino aqui, ou de pimentão. Aqui, ó. Quem gosta de estar cultivando essas coisas, casa é a melhor coisa para você adquirir. Pé de banana, Ana, aqui, ó. Está quase saindo cacho já. É isso. A vantagem que tem de morar em uma residência, né? Você tem sua horta. Veja aqui, ó. Pé de chuchu, ó. Do outro lado já está aqui, ó. Dá para pegar a câmera aqui, ó. Chuchu aqui, ó. E isso aqui, ó. Você tem sua horta assim, ó. Pés de couve, planta. Pensei que está plantar esses dias. Não está bem organizada ainda, não. Pode ver, ó. Aqui é um espaço, ó. Ali na frente, ó. Alface, ó. Tanto esses dias falta organizar muita coisa ainda aqui. Eu pretendo fazer uma hortinha daquela pequena, mas bem, bem aconchegante, né? Aqui, ó. Mudas de pepino, de pimentão vermelho. Essa aqui, ó. Já mudei umas para ali. E assim, as vantagens que tem de você morar em uma casa é essa. Pode ver. Bagunçada aqui. Isso era uma casa, derrubei, como eu falei em outro vídeo. Mas já está assim, ó. Fluindo já, ó. Os canteiros de alface aqui. Aí você diz. No quintal, como eu já falei para você. No quintal, você pode ter uma galinha capoeira, galinha capoeira. Você pode ter de tudo. Você pode criar, gosta de animais? Você pode criar um animal desse aqui, ó. Diz, ah. E não, de porco fede. O porco, ele... Aqui, ó. Você pode criar um animal desse aqui, ó. Viu? O seu devido lugar, com cuidados. Aqui é feita a higienização três, quatro vezes por dia, gente. Entendeu? Você pode ter um animal desse. Se você não quiser o abate, você vende para outra pessoa. Você tem seu dinheiro ainda. Um espaço tão pequeno como esse. Aqui, ele toma banho. Ele já... Já fica pedindo para ele tomar banho, entendeu? Tudo que tem aqui, ó. Então, você tem suas vantagens, sim. Entendeu? Você diz assim, ah, mas o porco fede. Gente, nós, seres humanos, se não tiver higienização, nós fedemos mais do que qualquer animais. Do que é um cachorro, do que é um porco. Porque animal, gente, não é feito. Ele não nasceu para a gente ficar beijando, dando beijo na boca. Muitos beijam na boca de cachorro, de gato, né? Eu, apenas eu cuido com higienização e com cuidados mesmo. Mas para ficar beijando na boca, não, né? Não tem nada. Quem quiser beijar, beija, né? É. Mas, afinidade é você criar, você ter um lucro. Um cachorro para você te avisar. Um cachorro no quintal para te avisar quando tiver alguma coisa errada. Enfim, essas coisas. Então, a vantagem que tem de morar em uma residência é isso aqui. Entendeu? Todas essas coisas que eu estou mostrando para vocês. Eu agradeço a todos vocês. Está aí sempre no meu vídeo, deixando aquele joinha. Gente chegando, se inscrevendo, acreditando nesse meu projeto, mostrando Campina Grande Paraíba. Falando a verdade e deixando você informado no que você pode fazer. Se está pensando em comprar um apartamento ou uma casa. Isso, quem decide é você. Qual o melhor para o seu dia a dia, na sua vida e para a sua família.